O que é rapaziada? Vamos fazer a revisão desse enxame aqui também, esse aqui é o enxame que eu capturei lá na garagem do meu serviço, vamos fazer uma fumacinha aqui inovada, vamos ver como é que está a postura dessa rainha, vamos ver se está tudo certo aí com essa rainha. Vou botar uma fumacinha aqui para se a rainha estiver na tampa aí, para ela descer, pelo visto aí também é um enxame bom, nem vou verificar muito aqui, pelo que eu estou vendo aqui é um enxame bem, forte aqui ó, aí ó, captura feita aí no, captura não, o enxame chegou para mim na garagem lá do meu serviço né, bastante abelha, nem vou mexer muito nela, para não incomodar muito elas né, eu vou colocar aí mais dois quadrinhos de cera violado aí para elas. Vamos dar uma olhadinha nesse quadro aqui ó, nesse quadro aqui eu tinha colocado só um filete de cera aí ó, postura bem fechadinha, postura bem boa, então rainha nova também ó, o enxame começando a desenvolver bem ó, tem alimento na parte de cima aqui, então esse aqui é um enxame bem promissor né, vou colocar esse quadro aqui de cera, pelo lado de lá ó, para elas já puxarem esse quadro aqui também, um quadrinho todo fechadinho de cera, vou colocar esse aqui, vou dar uma arrumadinha nele aqui, que deu uma dobrada, vou colocar mais um quadrinho de cera aqui para elas, que elas vão ter bastante cera pronta já para puxar né, é isso aí ó, o enxame que veio para mim lá na garagem do meu serviço, olha aí, o enxame bem promissor né, postura bem boa, com bastante alimento né, pela parte de cima do quadro, postura circular né, sinal de rainha nova né, então, o enxamezinho bem bom né, é isso aí, quem gostou do vídeo aí, deixa o like, não se esquece de se inscrever no canal, e até a próxima. E aí